Arco de Fogo A construção do nosso arco, vamos pegar a flecha comum Como vocês podem ver, caso você tenha montado algum arco, você precisa devolvê-lo para poder pegar a flecha de novo Ok, pegando o arco comum novamente, vá para a torre do relógio e atire no símbolo na parede na qual irá te dar a flecha quebrada do arco de fogo Aqui está Ok, gravem esse local, vocês vão precisar voltar aqui depois Feito isso, vá para a área do foguete e espere dar o aviso de decolagem Após o aviso, fique dentro do local seguro até o teste terminar e saia rapidamente para poder atirar na pedra brilhando com fogo 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, iniciando rocket test Como podem ver, se tiver feito certo, algum tipo de esfera sairá voando para o centro do mapa Agora vem a parte chata Para esta etapa, você precisará acertar 3 rodas de fogo com disparos de flecha enquanto usa os Wondersphere Em poucas palavras, vocês precisam acertar esses pontos enquanto estiverem no ar No vídeo eu mostro cada uma dessas rodas Caso você erre, você pode tentar de novo O chato dessa etapa é que como eu havia dito no início do vídeo Você precisará ser o host ou jogar sozinho para esta parte Porque assim o lag não irá te atrapalhar e você não terá que gastar muitos pontos em várias tentativas de usar a Wondersphere A roda de fogo, ela brilha quando você usa a Wondersphere E caso você acerte o tiro, a roda ficará brilhando Assim que acertar as 3, podemos dar continuidade para a próxima etapa Eu acho que eu gostei Bom, como vocês podem ver aí, eu errei o tiro Então, vou tentar de novo Não há problema em errar O único problema é caso você tenha poucos pontos Por isso, a questão do início Bom, assim que você acertar as 3 rodas de fogo Precisará matar uma certa quantia de zumbis dentro delas Você saberá que matou o suficiente dentro de cada uma Quando a roda parar de brilhar e lançar um tipo de energia para o centro do mapa Isso indica que esta roda está satisfeita E novamente, quando terminar ambas as rodas Vamos para a próxima parte Never underestimate an angry Russian E quandoimaatge se perdeu Não dá Tudo de desacredando Eu fui가지고 Essência Eu acho que vai ter prisa Isso é muito legal É muito legal Não está O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?